Fala galera do Finalmente Residente, sejam muito bem-vindos ao melhor podcast do Brasil, eu falo isso sem humildade alguma, minha mãe falou isso ontem. Chora, casé. Ai, não, chora, casé não, casé é ídolo. Casé é ídolo. Não, não vamos peitar o casé. Tá bom. Sejam muito bem-vindos ao melhor podcast médico, vamos botar assim. Pode ser, aí eu gostei, eu gostei. E só não é o melhor também porque tem o Projeto R1, que também é nosso, então... Tem os internacionais também? Não, para com isso. Vamos lá, seja muito bem-vindo ao Finalmente Residente, Season 4. É o que tem. É o que tem. Para de zoar, John, pelo amor de Deus. Eu sou Joana Rezende, eu sou médica pediatra, professora de pediatria aqui da Média e host do Finalmente Residente, há quatro temporadas, já me sinto a Marília Gabriela. Perfeito, perfeito. E eu sou o John, sou professor de preventiva aqui na Média, clínico de formação e sempre que vem algum convidado da R3, eu tenho a maior honra de introduzir para vocês e essa é uma das especialidades cujo professor da faculdade foi um dos que mais me impactou pelo brilhantismo como clínico e também como reumatologista. Se apresenta aí, porque esse convidado é de peso, é um dos professores que mais encantam os alunos do R3 de clínica médica aqui da Média e com vocês, Marcos. Se apresenta aí para a galera, Marcos. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos Jacinto, eu sou reumatologista, eu participo do R3 da Média e é um prazer estar com vocês aqui hoje. Maravilhoso. Boa demais. R3, nosso curso de R3 da clínica médica, só para ficar claro, porque quem está ouvindo, que está no acesso direto não sabe que a gente tem o R3 de clínica médica, a gente tem o curso de R3 de clínica médica excelente, aprovando um monte em primeiro lugar agora esse ano. A gente está no início de 2023 já gravando esse podcast, acho que até agora só saiu o USP Ribeirão, mas já tem uma galera aí da USP Ribeirão. Então, brilho puro e na Reumato não seria diferente. Marquitos, seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho da sua formação. Bom, pessoal, então se prepara que é uma historinha, né? Bom, pessoal, primeira coisa, eu tive muita sorte, eu passei direto, eu admito que o Enem favoreceu bastante. Aí o Enem cobrava, na minha época pelo menos, né? Ficando velho. O Enem cobrava muita lógica e pra mim era, pra mim que era meio, nem sempre fui o melhor aluno, aí era meio vagabundo às vezes, lógica é o que me salvava com frequência. Então, tive essa sorte, passei direto pelo Enem e formei na Universidade Federal de Pelotas, tá? Passei seis anos lá, depois disso fiz clínica médica em Ribeirão e na USP Ribeirão, pra ser claro, e depois fiz reumato na USP Ribeirão também. E depois disso, voltei aqui pra minha cidade, pra cidade onde eu fui criado, onde eu nasci, Campinas. Legal. Marcos, primeira preocupação nesse podcast, eu sou de uma época que não entrava pelo Enem. Você entrou em que ano na faculdade? Eu que tava querendo saber disso. Não, eu entrei pelo Enem. Eu não. 2011, eu? Não, eu entrei em 2009. Velho! E o Marcos, entrou quando? 2010. Caraca. Aí, ó. Olha lá, todo mundo igual. Que isso, gente. Todo mundo velho igual. É, foi um ano depois o Enem. Que da hora. E aí, ô Marcos, você... A primeira pergunta que a gente sempre gosta de fazer é, por que reumatologia? Da onde veio essa ideia? Excelente pergunta. E aí eu queria perguntar antes, assim, quantos por cento de sinceridade a gente tá trabalhando aqui? A gente tá trabalhando numa média social aí, de uns 80, 85. É isso. Só não é pra ficar feio pra você, nem feio nem direito não. É o 80, 90, mantendo a elegância. Tá ótimo. É o seguinte. Eu entrei na clínica médica achando que eu queria fazer carreira de clínica, tá? Eu sempre gostei de clínica. Eu digo que eu marquei o X certo quando eu marquei medicina. Não, eu gosto desse negócio mesmo. E queria fazer clínica. Só que depois, ali, não, vamos fazer R3 de clínica. Aí fiz o R1 de clínica. Aí eu falei, rapaz, eu acho que eu vou querer fazer uma especialidade. Que esse ritmo aqui não dá pra manter depois por muito tempo, não. Fiz o R2 de clínica. E até o R2 de clínica, eu admito que eu não tinha uma ideia tão clara o que eu queria, sim. Porque tudo eu gostava, tá bom? É óbvio que tinha uma hierarquia. Alguma coisa eu gostava mais, alguma coisa eu gostava menos. Mas tudo eu falei, rapaz, se eu for condenado a fazer qualquer coisa aqui, eu faria feliz. Moral da história. Como? Eu queria ser especialista. Pensei, não, eu acho que pro meu futuro eu tenho a impressão que uma especialidade reconhecida ou mais reconhecida vai ser mais proveitosa pra mim. Eu isso fui filtrando pelo que me deixaria com uma superfície de contato maior com a clínica médica. Eu fiquei entre geriatria e reumatologia. E na USP Ribeirão eu tive o prazer de passar pelo serviço no aplicativo e eu percebi que como reumatologista eu ia poder me, nossa, me esbanjar na clínica médica até não aguentar mais. E ainda ter, digamos assim, esse pequeno diferencial, que é ter uma especialidade de conseguir ter um consultório um pouco mais previsível, um consultório um pouco mais com os problemas mais recorrentes. E daí que veio a reumatologia. Mas admito também que foi uma visão um pouco enviesada. Em Ribeirão, na USP Ribeirão, há quem diga que é uma das maiores enfermarias de reumatologia do Brasil. Dito isso, eu me apaixonei pela reumato intrahospitalar. Digamos assim, a reumato hardcore. As coisas dando errado e pegando fogo, sabe? É verdade. É verdade. Pessoas jovens incandescentes. E isso é o que você gostava. Era isso que você olhou e falou, é isso que eu quero pra minha vida. Temos um problema aí. É isso que eu quero. Terapia. Exatamente. Exatamente isso. Então, é uma visão muito diferente do pessoal que faz outra graduação, outra clínica médica, às vezes. Porque nem sempre você vai ter acesso a essa vivência intrahospitalar tão pesada. Como o Ribeirão tinha. Na época áurea, eu acho que eram 12. Chegou a ter 14 litros de reumato internado lá. Caramba. Bastante. Caraca. Coisa pra caraca. E eu não tive esse contato tão grande com a reumato, mesmo na residência de clínica. Se eu fosse pender pra esse parâmetro lá no Unicamp, eu acho que eu faria hemato. Hemato. Ah, hemato. Hemato é legal mesmo, né? É massa. Pela, pelo contato com a clínica? Oi? Não, que parâmetro? O parâmetro de se lambuzar de clínica médica não foi exatamente essa palavra que o Márcio falou. Exatamente. Mas foi assim que eu ouvi. Foi isso mesmo. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Foi esbanjado. Ele tá bancando o termo que ele colocou. É isso, é isso, é isso. Massa. E diz uma coisa. Pode falar. Como que foi, assim, sair da residência de clínica e virar R1 de novo agora de reumato? Assim, teve um choque ou já por ser da casa a galera falava, ah, não, isso aí tá safo? Meus amigos, é um choque, assim, inclusive, eu diria potencialmente fatal. Por vezes, repratário demandando droga para as notícias. Mas, moral da história, a trajetória do... Primeira coisa que eu queria colocar aqui, antes de responder isso, é que o residente, ele é um estado não natural da matéria, tá? Ele é uma coisa que não foi feita para dar certo, tá? É verdade, ele é construído de paradoxos. Ele é médico e, ao mesmo tempo, ele é um idiota, com todo respeito a todos. Ele tem a competência para fazer algumas atividades e não tem para outras. Ele trabalha uma carga horária que, por vezes, em outras circunstâncias, geraria uma remuneração invejável e ganha bolsa. Moral da história, ser residente é um esporte radical à parte, já, tá? Mas, quando o CR1, você nem tem tempo para pensar nisso. Eu acho que é uma questão de sobrevivência. Quando o CR2, você está querendo passar na prova. Então, você não tem muito tempo para pensar também. Então, o R3 é quando tudo caiu, assim, de uma vez só, caiu a ficha, tá? E é um baque, sim, tá? Você perceber que, assim, na clínica, você tem que ser uma coisa muito sensível e pouco específica, meu amigo. Você tem que resolver vários problemas da maneira mais prática possível. E na reumato, você vai começar a trabalhar essa especificidade. Isso vai ser alfabetizado, né? Na reumato, não, no R3, perdão. E, dito isso, é muito perceptível a diferença, muito mesmo. Você sai do topo do R2, que, digamos assim, é o topo de uma cadeia alimentar microscópica, mas é o topo de uma cadeia alimentar. E você vai ali para o chão, né? Você é o pior que a reumato tem para oferecer. Volta a ser breócrita. Então, meu amigo, é um choque, mas, honestamente, eu acho que tem... Primeiro, os primeiros meses, você vai na empolgação. E, a partir dali, você começa a conviver tanto com especialista que, até por osmose, mas, principalmente, por estudar, porque você está numa coisa que você fez o quê? Três provas hipercompetitivas para estar lá, né? Desde o vestibular, para depois para R1, depois para R3. Então, entende-se que você vai querer estudar aquilo ali, né? Pelo menos. Então, pessoal, é um choque, mas digo que vale a pena. Ô, Marcos, e como é que era a rotina da residência? Falando da reumato, né? A clínica, a gente já teve podcast de clínica. Quem está caindo aqui na quarta temporada do nada, já teve... Inclusive, podcast de hemato, que a gente está falando aqui. Foi um podcast irradíssimo da USP Ribeirão. Também. Que é uma casa que gosta de manter os seus residentes no R3, aparentemente. Estamos começando a ver um perfil aqui, um padrão. Então, como é que é a rotina da reumato? E o julgamento da Joana também. E o julgamento da Joana também. Mas eu tenho... Não, eu tenho o maior respeito pelo USP Ribeirão. Eu acho incrível. E todo mundo é muito apaixonado por lá. Isso é bem legal. Então, como é que é a reumato na USP Ribeirão? Então, guardadas as devidas proporções, né? Estamos falando de um R3 de clínica médica. Ou seja, não dá para comparar com o ritmo de cirúrgica, que Deus nos proteja a todos daquela situação. Mas, dito isso, Ribeirão tem algumas particularidades na reumatologia. Primeiro foi uma que eu já mencionei, de ter uma enfermaria muito forte. Então, o seu estágio sempre vai ser ou na enfermaria ou não na enfermaria, para começar. Essa vai ser a sua distribuição de assuntos da sua vida nesses dois anos. Se você está lá ou lá ou não lá. E, dito isso, você rala direitinho, tá? Não é uma residência para você... Não dá para você ir a passeio, tá? É uma residência na qual você tem uma carga horária respeitável, você vai abranger bastante reumato intrahospitalar, você vai abranger reumato nível ambulatório secundário, e você vai abranger, assim, com folga, muitos ambulatórios, digamos assim, divididos por sub, ou seja, tem uma ambulatória de vasculite, de espôndulo, tem o colagenoses, que aí é lúpus com esclero, com miopatia inflamatória, com jogrem, com coisa que ninguém sabe onde encaixar, vai para o colagenose que a gente resolve. E depois tem, depois, a artrite reumatoide inicial, artrite reumatoide avançada, ou seja, é uma vivência bastante intensa em horário comercial, então, pelo menos isso. Só que a USP garante, assim, de uma maneira bem democrática para todas as especialidades clínicas, plantões noturnos, nos quais você é responsável pelo tal do HC, tá? Claro, tem o suporte de, a gente chamava de contratados, são os médicos mais experientes, são ali de plantão, mas o R3 de clínica médica paga algum dos seus pecados, e pelo que eu entendi, não é nada pessoal, tá? Quase todo R3 tem que ter uma carga de urgência e emergência, e é assim que a gente sana essa carga ao fazer plantões de enfermaria, nos quais você fica responsável pela clínica médica, e se precisar de ajuda pela cirurgia, e se precisar de ajuda pela GO, e se precisar de ajuda, arquitetura, direito, o que foi necessário. Eu estou fazendo um drama também, para quem me conhece sabe que é um pouco dramático, eu sei. Mas, digamos assim, é uma residência que vai exigir, sim, e é uma residência que exige de um jeito, assim, prazeroso, tá? Você não se sente, ninguém sente que está sendo tomada vantagem, usando como mão de obra barata, a USP não precisa disso, mas, se você quiser aprender, vai sobrar oportunidade. Que animal, animado. Gostei, gostei, tem uma visão meio, é, meio marketing, assim, e vendeu. Eu que nunca acreditei fazer reumatologia, pensei, bom, baseado na USP Ribeirão, eu me encaixo. E, então, deixa eu complementar uma coisa rapidinha, é um privilégio também, boa parte dos chefes da residência são membros das sociedades específicas, então, quem toca ambulatório de espôndulo são pessoas que estão na sociedade brasileira de espôndulo, e participam, inclusive, de grupo internacional. Quem toca colagenose é um misto de especialistas que publicam, ou que trabalham, ou que integra grupo de pesquisa de Jogren, ou que capitaneia também pesquisa em esterose sistêmica. Então, novamente, por osmose, vem qualidade. Boa, animal. E aí, a organização, assim, dos estágios dos dois anos, muda de mês a mês? Como é que você roda em um ambulatório a cada mês? Ou é um contínuo? É o seguinte, você vai ter um bifezinho de ambulatórios, então, vamos lá, para todo mês que você está na enfermaria, mais nada existe, pouca coisa importa, você até vai passar em algum ambulatóriozinho ou outro, mas o grosso é enfermaria, sobrevivência, e aí, é que tem uma visita semanal, e na visita semanal, não é raro o professor titular participar. E quando o professor titular participa, meu amigo, você esquece seu nome, esquece CPF, se ele perguntar para você, é impressionante. Agora, quando ele não participa, é 15% mais leve, mas continua, sabe? Então, digamos assim, um dia de visita, para seis dias de preparação para visita, quando você está na enfermaria. Quando você não está na enfermaria, você vai ter um bifezinho de ambulatórios, está? Então, digamos assim, tem uns estágios que são um pouco mais pesados, eles têm uma classificação, tipo, ah, esse aqui é o estágio M1, sei lá, um nome aleatório, é um estágio no qual você está com um ambulatório de todos os períodos, não, não, foda-se, por todo respeito, foda-se, todos os períodos, só pesadão. Aí, para a galera não desistir, aí tem um que é assim, ah, você vai pegar uns ambulatórios um pouco mais light, digamos assim, uma segunda votação, depois, você vai pegar uns ambulatórios, mais um exemplo, você vai pegar a nível secundário, depois, você vai pegar algum ambulatório mais pesado, tinha uns ambulatórios mais lotados, que o volume de paciente era muito grande, inclusive, o nosso professor, um dos nossos professores tinha orgulho, que a gente, eu acho que estávamos em terceiro de volume de atendimento do HC, a gente perdia para cardio e perdia para endócrino, se não me equivoco, tá? Mas de volume, a reumato era terceira, é ambulatório de 150, 140 pessoas. Por turno? Por turno, por turno, é que não dá para reclamar, porque a gente vai em batalhão também, né? Vai os R3, os R4, vai R1 da clínica médica, vai interno, faxineira, se tiver dando bobeira, vai também, e vamos resolver. Moral da história, então, ou enfermaria, ou um bifezinho de ambulatórios que vai variando a cada estágio, para fazer um degradê, assim, de complexidade, de exigência. E qual que você mais gostou? De estágio? Olha, aí a questão, depois que você fica dois anos fazendo os mesmos ambulatórios, basicamente, você vai começar a ter parâmetros muito refinados, a análise fica muito específica, se eu gostei. Até porque o paladar não retrocede, né? É isso. Muito bem colocado, inclusive eu vou usar essa frase. Muito bom, o paladar não retrocede, eu sempre digo isso. Você fala muito sobre isso. Eu acho o seguinte, eu amo enfermaria, pronto, tá? É lá que eu via desafios numa velocidade mais rápida. É problema, proposta, resultado. Problema, proposta, resultado. E no ambulatório, você também tem essa experiência também, com certeza, mas um pouquinho mais lentificado, né? Problema, proposta, retorno, aí vamos ver. Novos problemas, nova proposta, retorno. Exatamente, eu acho que eu poderia falar assim, é problema, proposta, retorno, problema, 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 problema. Mas eu acho que o ambulatório de vasto nítico, eu tinha um relacionamento gostoso com a... respeitoso, tá? Relacionamento gostoso, foi esquisito. Eu tinha um relacionamento... Eu ia falar assim. Bacana? Exatamente. tranquilo. Sem julgamento. Falei para não ferir nenhum direito humano, de preferência, né? Não a ética médica também. Perfeito. Não, eu tinha um relacionamento legal com a professora da Vasculite, e veja bem, a USP Ribeirão é um lugar onde, se você quiser ter liberdade, você vai conseguir ter liberdade. se você quiser fazer cosplay de reumato ali no R4, você vai ter supervisão, mas vai ser respeito. Como a reumatologia tem poucas verdades, tem muito espaço com a criatividade. Então, como eu era empolgado, eu via aqui na Vasculite, conversando com a professora, a gente conseguia ter assim... Eu já conseguia testar o que eu seria como reumato na residência. Entendi. Legal. Legal. Eu tenho uma teoria que toda doença idiopática deveriam juntar e botar no ambulatório da reumato, porque provavelmente é. Eu acho que a gente podia fazer... A doença reumatológica. A doença reumatológica. Exato. E em termos de carga horária teórica, tinha muito também? Como é que é essa questão no R3? Aí é o seguinte, sim, é uma carga horária respeitável, teórica. Acaba que, assim, para ser totalmente honesto, como a gente trabalha com essa filosofia de volume alto, de um ritmo mais intenso, não acho que talvez seja a residência com maior carga horária teórica que vai ter por aí de reumatologia, tá? Mas tinha sim, é uma preocupação do pessoal. Acredito que a gente tinha a questão de três aulas por semana. E eu só vou ter que fazer um parênteses, que o meu R4 foi durante a pandemia. Então, eu não vou poder falar para você como seria um funcionamento totalmente normal do R4, assim, a nível de carga teórica, porque foi uma das que mais sofreu, né? Carga teórica, foi uma das que mais sofrer na pandemia. É, total. Diz uma coisa, Marcos. Agora, na segunda metade do nosso episódio, eu acho que vale muito a pena a gente explorar sobre a carreira de reumato, né? E eu começo te perguntando por curiosidade de quem não vê clínica, principalmente a reumato, há uns dois anos já, né? O que que avançou nos últimos cinco anos, assim, na área que, assim, tem sido a grande discussão da reumato ultimamente, assim? O que que você viu no futuro da reumato? O que que está acontecendo aí? Então, é o seguinte, a primeira parte da pergunta eu tenho conforto em responder o que que eu acho que vem por aí, não tenho a menor ideia, mas é o seguinte, a parte... Foi boa? Nossa, você não está começando hoje, né? Mas é o seguinte, a reumato tem, a gente tem a sorte, digamos assim, a sorte e o azar, né? Novamente, paradoxos, né? Tem a sorte de estar na vanguarda da ciência, no seguinte sentido, a gente tinha nada, aí teve AIM, anti-inflamatório, já a galera ficou felizona já, porque foi nada antes, depois do AIM, descobriu o metrexato, mudou totalmente, tanto mudou que chama droga modificadora de curso de doença, né? É verdade. A classe é tão maneira que deram nome assim, essa classe é maneira mesmo, tá? Vamos lá, assim, de maneira. Moral da história, depois do metrexato, temos uma pausa respeitável de algumas décadas, até que começou a emplacar os biológicos, primeiro timidamente, com umas coisas meio inespecíficas, agressivas, rituximab, por exemplo, que não quer saber, democrático mesmo, vai freqüitar o CD20, tá tudo bem, até que foi caminhando cada vez mais específico, ou seja, é uma especialidade que a gente usa, tem muita coisa nova atualmente, biológico, é o TIA, e, digamos assim, a reumata é um dos focos principais, é onde os biológicos acharam um terreno muito fértil pra proliferar, primeiro porque não tinha nada, coitado, pra competir com eles, né, pobrezinho, e depois, porque teve um resultado muito bom, então, de coisa nova, a gente tá sempre trabalhando com imuno biológico, isso é uma realidade, não existe reumatologista hoje que trabalha aqui em clinica sem empregar diariamente quantidades pornográficas de imuno biológico, pelo amor de Deus, com toda a responsabilidade, sem cair em pressão de indústria, por favor, fiquem meus votos, tá, sem cair em pressão de indústria, é muito mais legal tirar biológico do que botar biológico, é um sinal de um médico bom tirar remédio e não botar remédio, na minha pouca experiência, boa frase, é, e dito isso, cara, é muita coisa nova, tá, sempre tem que ter aquela sabedoria, aquela coisa, não quero ser o último a usar o remédio, não quero ser o primeiro a usar o remédio, e publicação é uma atrás da outra, inclusive, dei a mente agora, para a esclerose sistêmica, que é uma doença que dá um trabalho, que a gente sofre junto com o paciente, tem antifibrótico, novo, coisa, não é biológico, tá, é droga mesmo, mas mesmo para doenças que a gente estava mais estagnado há um pouco mais de tempo, tem sempre saindo coisa nova, então é uma especialidade que você vem para estudar, para continuar aprendendo durante a carreira. É animal, estuda muito, né, ao longo de toda a carreira, acho que isso é, é tanto o que atrai quanto o que afasta, exato, da Reumato, e aí, como alguém que foi apaixonado em Reumato durante a graduação, diferente do John, não é você não, sou eu, tá? eu imaginei, só tem nós três, só tem nós três, podia ser, e aí, a minha dúvida é a seguinte, uma das coisas, eu lembro que o pessoal que gostava muito discutia de fazer o R3, eu queria saber em termos de mercado, Marcos, como é que você vê o mercado da Reumato, quais são as possibilidades de trabalho, se tem muito campo, se está saturado, se não está, isso é sempre uma coisa que a gente gosta de saber. Excelente pergunta, tá? Eu sou crítico de host, tá? Então, assim, muito boa pergunta, nota 8. Você é um excelente convidado, assim, eu estou achando ótimo, podia vir nos próximos. Inclusive, quinta temporada, eu estou pensando em pegar uma ausentada, se quiser, você é bom nisso, cara. Assumindo que teremos quinta temporada, eu gosto do otimismo do John. Vamos lá, então. Mercado Reumato, muito mais interessante do que eu falo aqui, que eu acho, porque com tudo o respeito no início, você importa o que você acha? Dados objetivos, tá? Eu tenho essa informação, eu vou falar o seguinte, eu suspeito que seja 2018, se eu estiver errando, a margem de erro é um ano para lá ou para cá. Mas de 2018, o número de especialistas no Brasil, a gente só, só tinha menos, só tinha menos geriata do que Reumato, tá? Por favor, eu estou falando aqui de especialista, dessas especialidades um pouco mais tradicionais, por assim dizer, porque talvez fisiatria vai ter um pouco menos frequente, mas das especialidades que, assim, estão, vamos dizer assim, em desenvolvimento, estão em voga, saindo bem, a gente só tem mais Reumato que Geriá, ou seja, tem pouquíssimo Reumato no Brasil, ponto, é objetivo, não tem conversa, e com a popularização da especialidade, cada vez menos estão mandando por ortopedistas as coisas que não é de abrir as pessoas e estão mandando por geomatologista, exatamente, coisa de abrir, portó, não é de abrir, Geriá, tá? Fica a questão para todo mundo aí, mas... Educando. Dito isso, então, como tem pouco no Brasil, amigo, tem competição? Tem, tem bastante Reumato? Tem, quando você está vivendo, opa, quando eu estou, eu li o número, falei que bom, eu fui viver, falei que está sobrando Reumato, mas objetivamente, você tem um campo fértil, não tem como a gente pedir para um campo melhor, 2023 agora já, do que Reumatologia para oportunidade, e o número de pessoas que precisa de atenção é gigantesco, é assim, o seu volume estará garantido basicamente, de consultório, de ambulatório, e eu falo isso porque é por causa do envelhecimento da população, o que me atraiu na Reumato é assim, eu suspeito que eu fale para 80% dos reumatologistas, não foi artrose, pessoal, eu gostava de coisa autoimune, de coisa desafiadora, maneira, mas depois que você, com o envelhecimento, então com isso, o envelhecimento da população não influencia tanto, mas com a artrose, às vezes com fibromialgia, o envelhecimento influencia demais, então temos um campo fértil, com prospecto de crescimento, tá, eu não quero ser excessivamente otimista, é uma especialidade clínica, então você vai ter as limitações de não ter procedimento para retorno financeiro mesmo, mas das especialidades clínicas é bem diferente de cardio, que eu acho que aqui embaixo da minha mesa tem quatro cardiologistas estatisticamente, porque é muito, tem mais cardiologistas que gente em algum lugar, então, estou brincando cardiologistas, sabe, mas reumato tem pouco Ele não está brincando com vocês eu posso falar agora? Só rapidinho, eu adoro cardiologista, eu gosto, mas eu tenho a tendência a achar que é quase o oposto do raciocínio da reumatologia, porque eu acredito porque o reumatologista tem que estar acostumado a não saber as coisas, de verdade, tem que ter certo conforto para a incerteza, a gente tem poucas, novamente, poucas verdades, os nossos N de estudo grande é N de Newton, tá, é só o Newton que foi feito o estudo, basicamente, tem pouco, tem dos estudos, então, você tem que estar sempre ali, olha, não fechei critério, mas vou tratar desse jeito, vou aceitar essa apresentação atípica, vou chamar isso aqui de síndrome Jogren-like tripla carpada e vou tratar, o importante é ajudar o paciente e tentar entender imunologicamente qual é para você poder ofertar uma droga mais adequadamente, tá, enquanto o cardiologista, ele mede em milímetros de mercúrio o que ele quiser, tá, ele mede o que quiser e se não tiver no top do top do top da evidência científica, via de regra, o pensamento majoritário não vai para esse lado, por isso que eu parei essa parte aqui, só para falar, a reumatologia, o reumatologista pressupõe, pelo menos eu acredito, tá, do alto, das alturas aqui dos meus três anos de formato, pressupõe certo conforto com a incerteza, tá, eu acho que foi Oswald que falou que medicina é a arte das probabilidades, algo nessa linha, e a reumato incorpora isso com muito vigor, tá, enquanto a cardio tem privilégios, privilégios científicos, privilégios de método diagnóstico, então, acho que são jeitos de pensar muito diferentes. Cara, puta parte que você fez, sendo bem sincera, porque a gente vê muito e a gente tem que lidar muito com essa questão da incerteza, até dos nossos alunos, né, vem muita gente falando, olha, como é que eu lido com a preparação da residência no sentido de que eu tô me esforçando e eu não sei se vai dar certo, tô fazendo o meu máximo e eu não sei se isso vai resultar no resultado que eu gostaria, e essa é a resposta que a gente costuma dar, a medicina ela tem, ou pelo menos eu costumo dar, o João tá me olhando com uma cara como se só eu desse. Eu tô falando como que ela criou esse paralelo. Mas não, é porque eu tô pensando muito na questão da incerteza e como o nosso dia a dia na cardio menos ainda tem um grau de incerteza, mas é muito menor do que na reumato, e é legal a gente ter essa visão. O grau de incerteza da cardio, você pede um eco e tá resolvido. É, exato, exatamente. É uma incerteza, ela é muito mais temporária do que a reumato, ela se resolve muito mais rapidamente. Então é interessante você olhar, eu tô viajando, agora tô dando um nome de homem filosofão, mas é interessante você olhar como a medicina ela é ampla até nisso, ela é ampla até na questão da incerteza e do quanto você fica confortável com o não saber. E que é muito maneiro. E não acho que tenha jeito certo e errado é questão de personalidade, é questão de temperamento. Você gosta de coisa cartesiana, bonitinha? Porra, cardio vai te oferecer isso. Você gosta de ter um espaço pra medicina enquanto arte ainda? Não quero automatizar, tá? Porque a reumato tem uma ciência que suporta até que ok. Inclusive, a medicina enquanto arte a gente tem que fazer com, sei lá, 15 remédios, tá? Na reumato. É uma arte que você tem uma paleta limitada, por assim dizer. Mas, cara, eu acho tão legal isso porque o espírito da clínica pra mim é justamente saber navegar em certeza. Saber que no fundo somos contadores de historinhas e analisadores de sinais. E é isso. A gente vai analisar os sinais, vamos contar uma historinha e vamos tentar ajudar as pessoas. E tem também muito o papel, por exemplo, o protagonismo como médico que você entra na vida desse paciente que não necessariamente tu vai estar dando um tratamento mas tu vai estar acompanhando e cuidando e em algum momento a doença da reumato ultrapassa o horizonte clínico ou não, né? Então, do ponto de vista de raciocínio hipotético-dedutivo que é juntar peça, levantar hipótese, diminuir hipótese, refutar hipótese, enfim, a reumato ela é perfeita nisso que foi a base de todo o raciocínio de William Osler da base de investigação de Sherlock Holmes então, eu acho animal, por isso que eu admiro tanto. Pra mim, clínico e a cada um, isso é totalmente pessoal, cada um valoriza o ponto de aspecto, mas eu tô contigo nessa, Marcos. Eu acho que é uma primazia clínica fazer uma especialidade com o maior grau de certeza, assim. Então, e o interessante é que você tem que saber clínica médica pra poder falar não nas interconsultas, entendeu? no R3 você vai ficar bom de clínica médica, eu tô brincando, falar não, tá? É porque toda apresentação de quase qualquer coisa pode ser uma coisa reumatológica, pode ser uma afecção reumatológica. Então, parte do prazer é esse, é desenvolver esse senso, desenvolver esse tato, olha, pode ser reumatológico, só que todas as minhas manifestações, todas podem ser simuladas por fármaco, podem ser simuladas por infecção, então, é aí que eu acho que o reumato é obrigado na marretada a entender clínica médica. Talvez, talvez não precisa ser um aficionado, mas ele tem que entender. Falo isso porque faz parte do cotidiano, uma parestesia boba que você pode estar totalmente disposto a falar, meu amigo, eu vou ignorar com forças a sua queixa, a gente tem coisa mais importante pra discutir. por vezes, numa consulta de lúpus, de jovem e companhia, pode ser atividade de doença em sistema nervoso, pelo amor de Cristo, nosso Senhor, então, é essa sensibilidade que vai ser exercitada. E por último, um negócio que você falou, Joãozinho, que realmente, eu falei Joãozinho, mas é João, né? João, mas eu atendo por, olha o meu nome, eu atendo por Joãozinho, eu atendo por Joãozinho, eu sou Marcos, vai te chamar de Márcio, tá tranquilo também, você pode se vingar quando você achar melhor, não, chega um momento que a gente deixa estar. Então, então, João Vitor, dito isso, eu concordo plenamente na questão do conviver com o paciente, acompanhar o paciente, isso é uma das fantasias que foi assassinada, assim, friamente, logo no começo da vida da profissional, depois de trabalhar como reumato, porque, realmente, vocês, querendo ou não, ganham protagonismo na vida daquela pessoa, o reumato, assim como o hemato, e assim como outras possibilidades também, tem essa característica de, entre todas as aspas, ninguém bota a mão, porque, tem paciente que nem está imunossuprimido, a pessoa não quer dar remédio, porque ela tem doença reumatológica, então, você ganha um papel de protagonismo dentro do paciente, e muitas das síndromes dolorosas, que, vamos falar a verdade, recheiam o consultório, tá, síndrome dolorosa, artrose, são situações que você está ali para tornar a vida daquela pessoa melhor, você não vai resolver, inclusive, no momento científico que a gente está, não tem nem pretensão de resolver nada, a gente quer controlar, então, se for necessário, marcar, aí já é uma coisa pessoal, se um paciente com sofrimento importante, se é uma coisa que não está sendo resolvida, vou marcar retorno mês a mês e ninguém conversa, a gente vai se ver uma vez por mês como compromisso para a gente ver o que dá para melhorar naquela consulta, e aí vai para mais um mês e vamos melhorar um pouquinho mais na próxima consulta, e depois piorou tudo de novo, e a gente vai melhorar um pouquinho mais, e basicamente é isso, meus amigos. É. Legal. Nossa, eu já estou satisfeita, na realidade, achei um baita de um podcast, não só sobre reumatologia, mas sobre medicina. Sim. Acho que falamos muita coisa importante de valores que guiam aí nossa trajetória, mas falando em valores, já que eu busquei esse ponto. Cego em perfeita. Cego em perfeita. Foi sem querer. Ela veio com tudo. É isso. A gente sempre faz essa pergunta, Marcão, a gente precisa abrir aqui os olhos da galera que está ouvindo, os ouvidos da galera que está ouvindo, e os olhos que está vendo esse podcast no YouTube. É uma coisa que a gente sempre pergunta, né? O que a pessoa pode esperar entrando na vida do reumato, terminando assim, recém formada um reumato, para onde ela vai e quanto ela pode esperar ganhar? Claro que isso é super subjetivo, né? Bota uma média aí, não... Não, não, não. Fica tranquilo. Seguinte, primeira coisa de qualquer cidade clínica, ou da maioria, imagino eu, você vai atuar como clínico no começo. A não ser que você tenha uma fonte de renda, sei lá, você vendo a sua arte na praia muito efetivamente, você vai precisar atuar como clínico um pouquinho. Então, primeira coisa, antes de falar valor, o que eu sugiro, novamente, do alto, das alturas dos meus três anos de graduado, tá? Eu sugiro se vincular a um convênio no começo, tá? É uma coisa que você vai conviver com chefes, os seus chefes da reumatologia, os meus eram e os seus também serão, o percentil 97, meus amigos. Não é, ali não é o reumato recém-formado, ali é o cara que tem um consultório recheado, cobrando o que ele quiser, basicamente, porque são top do top. Então, o que eu sugiro? Vamos trabalhar como clínico pra se manter no começo, vamos se vincular a um plano de saúde pra você aprender a ser reumatologista, tá? Na residência, você aprende a ser reumatologia, depois de trabalhando, você aprende a ser reumatologista. Fica essa filosofia aí, tá? Eu tenho tatuado nas costas isso, não tô brincando. Mas, treina, aprende a tocar um consultório com competência e depois que você sentir que você tem segurança, aí sim, parte pra sua prática privada. Essa é a minha sugestão. Eu acho que o norte de reumatologista, via de regra, deve ser a sua prática privada, deve ser uma palavra forte, não um termo forte, né? Mas eu acho que a parte mais rentável, quiçá mais prazerosa, vai ser a sua prática privada, só sugiro sempre se dedicar a ser bom nisso, pra que tenha um motivo pro pessoal pagar a sua consulta particular. Agora, depois de todo esse lenga-lenga, eu acho que você pode, trabalhando como clínico sem grande esforço, não necessariamente fazendo plantão. Reitero, não necessariamente fazendo plantão, você pode esperar um retorno de 15 a 20 sem grandes sofrimentos, tá? Se você estiver disposto a dedicar mais tempo, como qualquer especialidade clínica, você pode esperar mais que isso. Legal. Boa. Acho que condizente com o que eu estava esperando também, acho que faz todo sentido. Bem legal. Esse foi o caminho que você escolheu, Marcos. Qual? O que você viu agora? Eu mato, eu mato. Então, é que eu não quero anular tudo que eu falei até agora, mas é que eu sou esquisito, eu gosto de ensino, tá? Eu não estou na MEDOE à toa, eu estou na MEDOE porque eu vim, assim como eu fui para a vida para aprender a ser reumatologista, eu vim para a MEDOE também para aprender a ser professor e crescendo junto com vocês, diga-se de passagem. Eu gosto de ensino, a minha dedicação hoje é ensino, eu sou preceptor de uma residência de clínica médica aqui em Campinas, no hospital pequeno, eu sou preceptor de internato de clínica médica, eu, para ajudar a galera, eu faço até semiologia de primeiro ano para a faculdade e MEDOE também. Então, o meu caminho foi meio esquisito, mas hoje eu posso falar que eu tenho a minha prática privada incipiente, porém prazerosa, e também atendo convênio, tenho o privilégio também de não ser um médico de convênio, eu sou um médico interno desse convênio, para onde os reumatos esquisitos vêm para mim, não é os reumatos normal, só os reumatos com imuno biológico, com internação recorrente, são os reumatos onerosos, por assim dizer. Legal. De tabela, você chamou os dois hostes do podcast esquisitos, mas tudo bem. Ah, porque são educadores? Ah, mas alguém tem ilusões aqui, meu amigo? acho que não. já é a quarta temporada, né? A galera já sabe. Eu acho que esse comentário está dentro dos 80, 90% do social. Ainda foi elegante. Foi, foi. Um pouquinho. Eu me senti, eu gosto de esquisito. É isso. Mais alguma coisa, John? Quer abrir um espaço aí para o Marcão? ou tem mais alguma última pergunta? Sim, eu quero me despedir dele depois, mas primeiro, abre o espaço, o espaço é teu, deixa o teu recado final e dá um recado para quem está pensando em fazer reumato aí, está no segundo ano de clínica ou no primeiro ano em dúvida ou está ali prestando clínica médica e já pensou em reumato, se interessou no episódio e por isso está aí. Ô, Marcos, e se você quiser abrir o espaço de site, Instagram, o que quer que seja que você tenha, fica à vontade. Agora, o tempo é teu. Perfeito. Então, primeiro, eu quero agradecer, sem exagero, sem romanização, é uma honra, tá? Gosto do trabalho de vocês, acompanho desde a primeira temporada na hora, estou brincando. É uma honra mesmo estar aqui, agradeço bastante o convite. Para mim, falar é um prazer e de verdade, ah, você quer abrir o espaço para o Marcos? Coitado, eu já abri meu espaço no meio das perguntas aí, então, honestamente, o grosso do que eu tinha que falar já foi. em relação a quem está pensando em fazer reumato ou quem está curioso por reumato, meus comentários são, se você gostar de clínica médica, se você gostar de desafio, se você perceber que você tem aptidão para consultório, porque mesmo que o fascinante seja o intrahospitalar ou desafiador, autoimune, as colagenose, pegando fogo, o grosso vai ser consultório, se você, principalmente, se você gosta de trabalhar com dor, não você com dor, tá? Se você tem esse talento, se você tem essa tendência a, ó, eu sei manejar dor ou pelo menos eu tenho essa sensibilidade. Tem médico que não é tão fã. Então, se você preenche algum desses critérios, eu acho que vale a pena, tá? Tem mais coisa, tem reumato que vem por causa do fascínio por imunologia. Moral da história, assim como quase toda medicina, dentro da reumata tem um campo amplo e, honestamente, pessoal, eu quero que a pessoa agradeça de novo. Ai, cara, tô derretida. Foi muito bom esse podcast, cara. Pô, foi incrível, Marcos, o prazer é todo nosso, a honra é toda nossa, de verdade, foi um podcast muito rico. Tô falando não só como fã de reumata, mas como fã de medicina e fã tua, pô, que é isso, nosso brilho aí do R3. Engraçado que um dos grandes poderes do clínico é se comunicar e se vincular e quem ouveu esse podcast eu tenho certeza que saiu extremamente vinculado contigo, você é um cara bom. Carisma imenso. Muito obrigada pela parceria. A honra foi nossa, cara, obrigado demais, aí você deu um espaço e... Pessoal, continuem esse trabalho de vocês, tá? Se eu tiver sorte, eu vou estar junto. É isso, todo mundo junto, bom demais. Acho que era isso, né, John? acho que da nossa parte, tô pensativa, tô encantada, tô contemplativa, acho que foi um belo de um podcast, começando a temporada, tamo no quarto já, mas baita de uma temporada já até agora. Muito bom. Tô empolgado. É isso. Ó, tá cada vez ficando melhor. Recados finais, tá cada vez ficando melhor. Recados finais. Galera, finalmente residente, de volta, então, seguem aí a gente, sigam a gente nas redes sociais, arroba medway.residenciamedica. Esse episódio, ele vai estar disponível no YouTube, em todos os reprodutores de áudio, tá? Spotify, Deezer, Apple TV, Apple TV, não, né? A gente ainda não é. Apple, enfim, e tudo mais, aquele que não sabe mais nenhum. Disney Plus, o mais importante, se vocês conhecem alguém que quer reumato, alguém que tem interesse por reumato, em qualquer estágio de formação. Ou num clínico apaixonado pela clínica. Ou um clínico apaixonado. Acho que tá aí um baita de um episódio. Seja generoso e não prive essa pessoa de literalmente se deleitar, como diz o Marcos, com essa primazia que foi esse episódio, tá bom? muito feliz. Joana. Bem, queridão, um beijo. Valeu. Vamos estourar o áudio da galera. Até o próximo episódio. Valeu. Beijo.